Música Qual é a relação entre a filtração glomerular, as estruturas do túbulo proximal e a reabsorção de sódio? Bom, neste vídeo vamos responder essa questão. Isso significa explicar o fenômeno conhecido como balanço glomérulo tubular. A essência desse balanço representa a alteração na taxa absoluta de reabsorção do túbulo proximal em resposta a alterações da taxa de filtração glomerular. Agora, como os processos reabsorvitivos dependem direta ou indiretamente do transporte do sódio, devemos considerá-lo como uma peça fundamental do balanço glomérulo tubular. Bom, vamos analisar essa tabela que relaciona a taxa de filtração glomerular e a porcentagem de sódio reabsorvido no túbulo proximal. Primeiro, vamos considerar a taxa de filtração glomerular. Temos três taxas na tabela, que coloco aí para vocês. A primeira, de 125 ml por minuto, é a taxa típica. Depois temos uma taxa de filtração glomerular 40 unidades aumentada em relação à típica, chegando a um valor de 165 ml por minuto. Bem como uma 50% diminuída em relação à típica, chegando a um valor de 62,5 ml por minuto. Vamos considerar aqui a concentração plasmática como sendo 145 milimol por litro. Da relação entre a taxa de filtração glomerular e a concentração plasmática de sódio, temos uma carga filtrada de sódio resultante de aproximadamente 18 milimol por minuto para a taxa de filtração glomerular típica, 24 milimol por minuto para a taxa aumentada e 9 milimol por minuto para a diminuída. Além disso, vamos considerar também que foi medida uma carga de sódio deixando o túbulo proximal equivalente a 6, 8 e 3 milimol por minuto para a taxa de filtração glomerular típica, para a aumentada e para a diminuída, respectivamente. Se essas quantidades foram as que deixaram o túbulo proximal e entraram na alça de Henling, então temos a carga de sódio que não foi reabsorvida, algo que nos permite concluir que o percentual reabsorvido nos três casos foi de aproximadamente 67%, mais precisamente 66,7%. Ou seja, da carga filtrada de sódio, temos a manutenção da proporção de sódio reabsorvido e praticamente de todo o resto que é absorvido no túbulo proximal, porque, na verdade, toda a reabsorção no túbulo proximal praticamente depende do transporte do sódio. A manutenção dessa proporção de cerca de 67% independeu da taxa de filtração glomerular, algo que indica ajustes no túbulo, que devem ocorrer, obviamente, para manter estável essa taxa de reabsorção. De fato, o que ocorre é o fenômeno em questão aqui, é o balanço glomérulo tubular. Para entendermos o balanço glomérulo tubular, temos que considerar alguns pontos relativos às forças que levam ao movimento de fluidos para dentro e para fora dos capilares do néfron. Para tal, vamos nos familiarizar com esse esquema. Temos, então, o glomérulo envolto pela cápsula de Bowman, a arteríola aferente que leva o sangue para o glomérulo e a arteríola eferente que drenou o sangue do glomérulo em direção aos capilares peritubulares. Esses capilares envolvem o túbulo do néfron. Entre o túbulo e os capilares, temos os espaços intersticiais, ou simplesmente interstício. O caminho do sangue é este, sinalizado pelas setas amarelas. Muito bem, precisamos relembrar também a relação de variáveis que determina a taxa de filtração glomerular. Ou seja, a taxa de filtração glomerular, a TFG, é o produto entre o coeficiente de filtração, o KF, e o valor resultante da subtração entre a pressão hidrostática glomerular, a pressão coloidosmótica glomerular e a pressão hidrostática no espaço de Bowman. No polo de entrada do glomérulo, temos esse perfil possível das pressões que determinam a taxa de filtração glomerular. Ou seja, a pressão hidrostática glomerular é igual a 60 mmHg, a pressão coloidosmótica é igual a 21 mmHg e a pressão hidrostática no espaço de Bowman é 15 mmHg. Conforme o sangue passa pelo glomérulo, temos a filtração de sua parte líquida. O plasma, que ao passar pela barreira de filtração glomerular, se transforma no ultrafiltrado. Um fato crucial aqui é não esquecer que nesse processo de filtração glomerular, as proteínas plasmáticas são praticamente não filtradas. Assim, no polo de saída do glomérulo, ali na entrada da arteríola eferente, temos o seguinte perfil das pressões. Ou seja, a pressão hidrostática glomerular diminuiu para 58 mmHg. E isso ocorre devido à diminuição do volume de sangue, pois cerca de 20% do plasma que entrou no glomérulo é filtrado, ou passou para dentro do túbulo, além da resistência dos vasos ao fluxo. A pressão coloidosmótica aumenta, pois como as proteínas não são filtradas, mas é a água que é, a concentração das proteínas plasmáticas inevitavelmente aumenta. Como a pressão coloidosmótica é diretamente proporcional à concentração, a pressão coloidosmótica aumenta. A pressão hidrostática no espaço de Boulman não tem nada a ver diretamente com a pressão hidrostática do capilar glomerular. Então, ela não se altera e se mantém em 15 mmHg. Pois bem, como não a troca de material ao longo da arteríola é referente, a pressão coloidosmótica de entrada nos capilares peritubulares é igual à pressão coloidosmótica de saída do glomérulo. Essa força coloidosmótica gera sucção de líquido do interstício para dentro dos capilares. Além disso, temos também a pressão hidrostática nos capilares, que se encontra bem diminuída em relação à pressão hidrostática de saída do glomérulo, devido à resistência dos vasos ao fluxo. Essa força hidrostática favorece a saída de líquido dos capilares. Bom, uma observação. Veja, não vou considerar aqui alterações nesses valores das pressões ao longo desses capilares. Isso não compromete o entendimento do fenômeno aqui em questão, o balanço glomérulo tubular. Assim, usaremos esses valores como nosso padrão, como um exemplo. Especialmente porque a relação entre as pressões é similar ao longo desses capilares. E isso que é o importante. Só muda os valores em si. Muito bem, no interstício temos também essas forças, ou seja, a pressão coloidosmótica intersticial, que é uma força que favorece a saída de líquido de dentro dos capilares, bem como a pressão hidrostática intersticial, que é uma força que favorece a entrada, ou pelo menos favorece a manutenção de líquido nos capilares. Essas pressões interagem, e temos assim uma resultante de pressão. Vejamos, temos aquelas pressões que favorecem a dragagem de material para dentro desses capilares, bem como aquelas que se opõem a isso. As que favorecem são tanto a pressão coloidosmótica capilar quanto a hidrostática intersticial, já as que se opõem são tanto a coloidosmótica intersticial quanto a hidrostática capilar. Se somarmos as pressões com efeitos similares e depois calcularmos a resultante, chegamos a uma pressão resultante de 15 milímetros de mercúrio que favorece a sucção de líquido do interstício para dentro desses capilares. Ao longo deles, esse perfil de resultante de pressão tende a se manter, apenas com alterações nos valores. Agora, fica claro para a gente que a pressão principal é a pressão coloidosmótica dos capilares, e alterações nela levam a alterações na capacidade de retirada de material do interstício. Pois bem, vamos a um exemplo. O que acontecerá se de repente aumentar a taxa de filtração glomerular e, consequentemente, a produção de ultrafiltrado? Bom, isso leva a um aumento da carga filtrada. E se não ocorresse alterações nas taxas de reabsorção no túbulo proximal, teríamos um excesso de materiais indo para os setores mais distais do néfron e provavelmente sendo excretado. Todavia, já vimos que ocorrem alterações que evitam isso. Nesse nosso exemplo, o aumento na taxa de filtração glomerular leva a um aumento proporcional da taxa de reabsorção no túbulo proximal. Agora, o ponto é como isso acontece. Veja, ao ocorrer um aumento na taxa de filtração glomerular, temos mais saída de material para dentro do túbulo, só que as proteínas plasmáticas continuam não sendo filtradas. Assim, se a pressão coloidosmótica glomerular de saída é tipicamente 33 milímetros de mercúrio, na ocorrência de um aumento na taxa de filtração glomerular, teremos maior filtração de água, mas não das proteínas plasmáticas, portanto, aumentando a concentração dessas proteínas no glomérulo, o que leva a um aumento da pressão coloidosmótica glomerular de saída. Isso significa dizer que teremos exatamente o mesmo aumento na pressão coloidosmótica nos capilares peritubulares. Consequentemente, isso aumenta a resultante pressórica que leva à sucção de material do interstício para dentro desses capilares. Esse mecanismo que acabamos de descrever é o balanço glomérulo tubular quanto a seus aspectos básicos. Se temos um aumento na taxa de filtração glomerular que eleva a carga filtrada de sódio, teremos um acréscimo na reabsorção desse íon pelo aumento da sucção de material do interstício para dentro dos capilares peritubulares. Como as demais moléculas a serem reabsorvidas dependem majoritariamente do transporte do sódio, temos então um aumento global proporcional na reabsorção de material no túbulo proximal. Por outro lado, se diminuir a taxa de filtração glomerular, vemos o processo de modo contrário, ou seja, ocorre redução na pressão coloidosmótica capilar, diminuindo no final das contas a reabsorção tubular. Por fim, podemos dizer que o balanço glomérulo tubular previne que mudanças drásticas na hemodinâmica renal cause por si só grandes modificações na excreção de sódio e outros materiais. Esse fenômeno permite que grande parte da responsabilidade do controle homeostático da excreção de sódio resida na reabsorção tubular proximal independentemente de modificações na taxa de filtração glomerular. de sódio de sódio O que é isso?